Esse casal de leões estavam descansando tranquilamente, sem perceber o tamanho do perigo que estava se aproximando. O rinoceronte avista rapidamente os dois felinos e não se intimida nem um pouco com os predadores. Em seguida, ele dispara na direção dos leões e, sem ter muito o que fazer, os felinos fogem rapidamente do local, respeitando toda a brutalidade do rinoceronte.